Verte no outono, verão e primavera Que se a viver além uma quimera É dar sorte e ganhar teu coração Tenho a dar Então, priminha. Então. Olha, desculpa lá. Este atraso, mas tenho umas coisas para fazer. Estás aqui há muito tempo? Não, não, não te preocupes. Olha lá, então eu dava liga para a minha mãe. Vê lá tu que ela foi para o Brasil e nem eu até já disse. Tu achas a história toda tão estranha? Tu achas estranha? Mas por acaso não acho nada. Aquilo tudo que lhe aconteceu, ela passou-se de cabeça e foi sem hora. Ah, minha filha, sabemos as duas que ela não ia ter dinheiro para comprar o milhão para o Brasil. E nós temos a certeza disso. Ela, se calhar, até tinha dinheiro. Nós achávamos que não. Pai, às vezes as pessoas a perdocer uma coisa e depois são outras. Isso é verdade, está bom. Olha, pedra lá, moço, que eu estou cheia de fome e tenho que me despachar. Não, eu quero. Por favor. Já podemos fazer o pedido. Doutor Mário? Ah, que surpresa veio por aqui.